Rapaziada, antes do vídeo começar, a qualidade tá ruim, velho, mas dá uma olhada aí, mano, no que tá por vir no My Summer Car. É, o canal dele aí vai, não sei, já vai tá o canal dele na descrição do vídeo, mano, e qualquer um pode ter acesso a isso daí, velho, que é nada mais, nada menos que um óculos de visão, né, você pega seu próprio celular, compra um suporte que custa de 10, mano, a 100 reais, velho, dependendo, aqui na minha cidade, 10 conto, você compra o suporte desse aí, e dá uma olhada aí, o que dá pra fazer, mano, com esse bagulho no My Summer Car, velho. Então, eu tô gravando, usando o óculos VR, que é o celular, a movimentação tá meio travada no computador, porque basicamente o computador tá apanhando pra rodar o jogo, e esse programa que faz isso aqui ao mesmo tempo. Mas, existe tranquilamente a possibilidade de jogar, usando o VR. Tá vendo alguém do lá? Não tá não, cupim, ó, tá pra ver, mano. Não, do lá não, do lá. Ah, você é louco, ó. Velho, você não precisa de outra coisa, tio. Você, mano, tá saindo aqui. Você baixa no celular o Trinus VR, configura, aí se o seu PC for bom, se o seu PC vai bater 40, mano. Jogo isso aqui ao mesmo tempo. 40 FPS aí, você vai jogar liso, 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 mano. Beleza, bora pros vídeos, mano. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Alemão, esse é o Canal Quilometrados. E, mano, pelo começo do vídeo aí, vocês já viram que vai ter novidade, né? Que tem coisa boa vindo, irmãos. Pra adquirir o suporte daquele lá, velho, custa 10, 15 conto aqui na minha cidade, mano. Tem de 10 a 100 conto, né? Dependendo do suporte. Tem de 10 a 100 conto. E como eu tô nas novidades, eu vim aqui no meu save particular, né, mano? Não o save que eu trago pra série do canal, mas o save que eu uso, meu mesmo. Enfim, né, mano? O meu save já tá um pouco mais adiantado, evoluído. Deixa eu fechar as portas aqui. E eu tô indo lá ver um carro novo, mano. Pode ver aí, eu tô de mudança, né, mano? Tô aí, ó. Ainda tá chegando os móveis aí da minha mansão, mano. Então, muita coisa aí, ó. Eu tenho que tá adulterando, mudando. Mas, enfim, né, mano? Depois eu arrumo isso aqui. Vou deixar só essa instância aqui com... Começar a arrumar meus troféus, né, mano? Porque o bagulho é louco, né, mano? Você tá ligado? Vou começar a colocar meus troféus aí em tudo que é lugar. Mas bora que bora, né, mano? No meu save eu já tenho o carro, né, do... Eu já comprei aí, ô... O carro. Ixi, mano. Deixa eu só ir esquentando ele aqui. Porque é o seguinte. A sede tá aumentando. Ligou, ligou. Esse cara é tão silencioso, mano. Que mal dá pra escutar ele. Então, nesse aqui eu já tenho, né? O carro velho, né, mano? Vou tomar água do banheiro mesmo, ó, mano. Eu preciso ir no Flirtari, mano. Porque tem um... O Flirtari tá querendo vender lá. Já que a gente tá sem o dojão, né, mano? Já que o... Mas voltou por causa da beta, né, mano? Deu uma bugada no dojão. Então eu fiz o esquema com Flirtari, mano. Não tô usando a câmera do... A Facecam. Então eu fiz o esquema com Flerta, né, mano? Falei, Flerta. Eu quero um carro parecido com o dojão. Mas ele falou que só tinha automático, mano. Eu falei, aí, demorou. Vou aí ver. Falou pra mim ir lá, mano. Enquanto isso, eu já mando ele arrumar esse aqui também. Que tá com... Tá com uns probleminhas aí, né? O carro tá novo, mano. Mas... Contei alguns erros aí. Contei alguns problemas, né, mano? Aqui a gente abre no portão eletrônico. Mais um portão eletrônico, o F9, mano. Então, já aperto o F9. Ele abre o... Aí, ah, moleque, mano. Bateu, morreu, hein? O tempo tá fechando, mano. Eu quero chegar antes do... Antes, eu quero chegar antes da chuva, mano. Essa atração traseira aqui não me ajuda, né, mano? Tô ligado. Ih, mano, a retrovisão tá desligada, velho. Ah, a experiência é louco. E aí? Ah, eu não gostei, mano. Não tem eletrovisor não, tio. Aqui bugou, mano. Tem alguma coisa aqui atrás? Não tem, mano. Ih, vamos ver por causa do freitário, mano. Mas eu acho que bugou o meu centrovisor, mano. Não, sem o centrovisor não dá, né, mano? Vamos ver com esse dojão aí. Não é bem um dojão, né, mano? Não é mais? Se a gasolina chegar lá, mano, chega, né? Ah, mano. Chuva não, né? Eu já sabia que ia chover. Logo indo pegar o carro novo, mano. Pô, já parou pelo menos aí. Pô, tô indo buscar um carro novo. Pegar carro novo na chuva ninguém merece, né, mano? Esse aqui tá novinho, hein, mano? É louco. Mano, foi na câmera de fora, velho. Mano, eu só não entendi essa do retrovisor. Eu vou ter que sair e entrar no jogo de novo. Eu só não vou fazer isso porque, mano, como eu tô fazendo a mudança, se eu sair e entrar de novo, vai bugar todos os meus móveis, mano. Eu já tô esperando os móveis até agora. E aí resolvi gravar pra vocês aí com a novidade, né, mano? Do... Mais sobrecar realidade virtual. É louco, né, mano? Mas vamos que vamos. 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 Parece que era uma chuvinha de verão. Olha aí, mano. Bonitão. Isso aí é minha vida, né, mano? Já gostei do que eu vi. Se eu vou mandar o flertar e arrumar isso aqui, mano... Ah, pode ser você tentar ir, né, mano? E aí, a terra na terra? Beleza, mano? Vem ver esse carro aí, mano. Que falou aí. Fletar, esse carro é igual o seu, mano. Ah, até a bandeira, tio. Você camuflou... Você camuflou seu carro... Ah, esse cara é ligeiro, né, mano? Tem alguém aqui dentro? Não. Você camuflou seu carro, mano. E aí, agora você vê que esse gatinho aí, velho... Mas eu compro. Dependeiro do valor, eu compro, mano. Faz um favor pra mim, mano. Dá uma olhada no freio desse... Desse carro aí, velho. Que eu comprei ele do doido do 21. E você tá ligado, né, mano? O carro é meu. Então, ó... Dá uma reparada no... Nos freios... Dá uma olhada no motor também, mano. Ahn... E o vidro da frente tá novo. É só isso daí, mano. Beleza, mano? Vou chegar lá, vou ver esse carro aí. Depois aí, se eu for ficar com ele, eu te falo. Porque vai cair uma maior tempestade. Eu não quero pegar carro novo na chuva, beleza? Até tem mais um negocinho pra fazer aqui, mano. Mas... Ó, apertado. O vidro tá aberto, mano. Bom, vamos aproveitar que o sol saiu, né, mano? Vamos ver qual que é essa banheira aqui, né, mano? Ó, mano. Cadê a chave, mano? Bom, então antes que eu cheguei, eu volte, né, mano? Puta, esqueci de falar pro Fletari colocar uma calotinha aqui, ó, mano. Uh, Fletari. Fletari. Deixa eu ver, não tenho que levar nada aqui. Não tenho. Bom. Então eu peguei a chave com ele, né, mano? Que é um troll. Mas eu tô achando que o carro, mano. O carro... Era o carro dele aí, mano. A única diferença é o capô. Que não tem aquele trambolhão aqui. Deixa eu ver se dá pra abrir o capô. Não dá, ó. Ó, mano. Até a placa. Olha, Fletari, filho da mãe, velho. Olha, mano. Esse Fletari é muito troll, velho. Bom, vai chover, mano. Vou dar um... Vamos levar essa banheira atômica aí pra... Pra ver qual é. Ah, o retrovisor voltou, mano. Olha aí, ó. Isso é louco. Seu retrovisor não dá, mano. Nossa. Já tinha esquecido do quanto é ruim. Aqui é gostosinho, mano. Deixa eu ver ele de fora. Ah, bonitinho. Ah, que veio chuva, né, mano? Ajudar com essa banheira. O Paraná não tem, irmão, mano. Olha aí, anda, hein? Tá vendo, anda? Ó. Tá um pispírito no bagulho, mano. Ah, moleque. Mano. Ó, alguém não é brincadeira, não, mano. Só te afoga no volante aqui que eu vou te contar, viu, velho. A semana inteira, mano. Ah, bonitinho, ó. Pô, você tá aqui, né, mano? Antes que eu faça a merda. Falei da merda. Falei da merda. Já desabetei meu ponto de drift aqui pra dar uma testada nele, né, mano? Pra não sair batendo. Vou engatar a merda aqui, ó. Olha aí a minha estaba de madeira, mano. Pra fazer lombada. Achei. Ó, tô procurando essas tábuas até hoje, mano. Agora eu descobri onde elas estão, ó. Dá pra que eu desabilitei aí o ponto de drift, né, mano? Vamos ver aqui, ó. Ih, mano. Apertei o botão errado. Ih, mano. Não vira, não. Pra drift. Ah, o Dust's Man pra drift é o Dust's Man, né, mano? Não tem jeito. Dá uma olhada aqui de fora. Tem que contar que ele tá muito alto, né, mano? Ai, vou quebrar e acabar com esse volante, mano. Ah, ó. Tá até pra habilitar o negócio aí, eu acho, hein, mano? Bom. Ainda tá com os limpadores ligados. Vamos fazer o teste de jeito. É, não. É, não. O quadril não virou muito, não. E os desligados aqui, não desligam, mano. Olha aí, ó. Tá bugado, mano. Desligaram o manual aqui, mano. Não, 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 não. Fica pra frente, né, mano. Ah, pê, mano. A beleza tem gasolina nessa banheira. Mano, bugou o limpador, velho. Já lá, eu vou desligar esse carro aqui. Isso aí, tá até. Funciona? Funciona. Ah, tá funcionando. Funcionando tá beleza, mano. Tem somzinho. Funcionando. Ih, o busão, mano. Sai pra lá, busão. Esse carro aqui, velho. Você tem que praticamente explodir o freio de mão. Como é que tá a gasolina? Ah, dá pra chegar em casa aí. Tem que praticamente explodir o freio de mão, mano. Aí, o limpador bugou, mano. Tá bom. Vou comprar carne, né, mano. Mas não morre essa testa. E a testa é a testa, é a testa. E a testa é a testa. E a testa é a testa. Carbão não precisa, mano. O que meus bão que tá fazendo aqui, velho? Ah, eu comprei pra levar pra casa. É verdade, mano. Comprei pra levar pra casa nova. Não peguei. Obrigado, Deus. É nóis, mano. Demorou. Mano, vamos ver se eu acho de desligar esses limpadores aqui. Para o alto. Vamos ver se agora desligou, né, mano. Se agora desligou. É louco. Tô aprendendo, né, mano. Ainda com o carro. O carro é novo, né, mano. Olha esse vidro aqui. Tá um calor de inferno. Essa chuva de verão aí não adiantou de nada, né, mano. Ainda tá um neutro. Aí quer andar, mano. É tiro deiro e vamos, né, mano. E vamos rezar para os meus móveis ainda estarem lá, né, mano. Porque essa mansão, velho, ela é um bug só, mano. Se eu não tirei da caixa ainda. Chega lá, mano. É daquele jeito. Vamos ver, né, às vezes, ela tá desbugada. O portão tá aberto? O portão tá aberto. Vou entrar de ladinho aqui, ó. Deixa aqui fora por enquanto, né, mano. Ah, eu gostei da banheirão, né, mano. Pelo menos matou a saudade do dojão. Só que o dojão era daquele jeito, né, mano. Era biturbo. Ou supercharge. Ele saiu um supercharge meio, meio... Badarosa. Que aí deu para dar um top speed, mas... Tá valendo. O que eu ia fazer? Ah. Tá ligado o bug da luz aqui? Tá. Beleza, né, mano. Aí, ó. Cadê meus móveis, mano? Essa mansão, velho. Na moral, mano. Eu vou vender ela, ó, velho. Toda vez que eu volto para essa mansão aqui, mano, buga todos meus bagulhos, ó. Deixa eu ver. A piscina tá lá ainda, né? Tá. Bom, dá uma carne passar, mano. Aí, cadê meus troféus, mano? Olha, ficou três bolas aqui. Ei, mansão. Cadê o Dante, mano, mano? Mano, essa mansão aqui é muito troll, velho. Na moral, mano. Bom, vou pôr uma carne passar aqui. Antes, a FPS dela caía, mano. O FPS ia lá para 40. Agora, pelo menos, tá mantendo aí, ó, mano. Uns noventinha, né? Uma carne ia passar. Eu vou tomar um banho, né, mano? Deixa eu ir aqui, ó. Mano. O extintor aqui, eu tenho que deixar um em cada lugar da casa. Então, um vai ficar aqui, ó. Deixar a carne assando aí, mano. Eu vou tomar um banho de piscina porque eu tô ficando sujo. Ó. Daquilo, daquilo, aquela mergulhada marota, né? Daquela nadada aqui, ó. Olha os lags que dá na piscina. Você é louco. Bom. Essa casa inteira dá lag, né, mano? Ó. Ó. Já tá no ponto. Pode mandar pra dentro, mano. Vamos pôr mais uva porque a fome não matou, né, mano? Eu gosto de tomar uma passada, mano. Não adianta. Mas aqui não dá, né, mano? Não dá. Deixa eu ver se dá pra comer uma passada. Não dá, ó. Vou virar lá do outro lado. Aí. O que você te espera? Cooker. Ah. Agora dá. Dá. É. Agora deu, ó. Fome já era, mano. Vou deixar mais uma assando aí. Já que tá a carninha aí mesmo, né, mano? E o meu vou levar lá pra geladeira. Pra não estragar, né, mano? E vou comprar os móveis de novo, né, mano? Vou tentar, velho. Porque, mano, na moral, mas esse save aí, mano... Esse save é embaçado, viu, mano? Pôr a carne aqui, mano. Pôr no freezer essa carne aí aqui. Porque eu não vou comer agora, mano. Eu vou demorar um pouco. A geladeira não tem nada ainda. Já tinha, né, mano? Mas buga, velho. Aí, aí. Ela fica alagadona, ó. É, não adianta, mano. Sumiu o dash, mas sumiu, ó, mano. O bagulho é desanimador. Mas beleza, né, mano? É isso aí. Vamos lá pro Salve os Marotos. Perguntas e respostas. Eu vou matar a sede. Ficar um pouquinho na minha vida aí também, né, mano? Desfrutar um pouco, né, mano? Pôr, tem cerveja, né, mano? Fiquei que nunca deu uma mijada na hidro, né, não? Então, mano. Olha aí, ó. Ah, que porquice, velho. É louco, mano. Só a fadiga mesmo. Vou dar aquela dormida. Deixa aquela carne lá, mano. Porque o churrasco cansa, né, mano? Todo mundo tá ligado que o churrasco dá fome. Eu vou dormir, mano. Bora pro Salve. Que é daquele jeito. Tá cedo ainda, mas... É daquele jeito. Bora lá pro Salve os Marotos, né, mano? Bom, mano, é isso. Esse daí é o meu save, tá, rapaziada? É o save que eu uso aí no particular que eu jogo, né, mano? Tanto que eu faço rali, o caramba, aí pra não... Mano, eu fiz rali, mas aí eu tirei a suspensão de rali, coloquei a suspensão normal no Satsuma. E eu deixo ele lá na casa antiga, por isso que vocês não conseguiram, tá vendo, beleza? Mas, é... Se vocês quiserem mais vídeos aí do... É porque, mano, o save que eu uso pras gravações, mano, é mais legal do que esse save aí, ó, velho. Tanto que a mansão mesmo, velho, eu tento colocar ela, mas eu vou desabilitar, porque, mano, de boa. Toda hora que eu habilito, ela dá uns bugs aí, mano. E dá uma raiva, porque eu vou lá, mobílio a casa inteira. E a casa fica daquele jeito. Beleza, beleza? Vamos que vamos aqui pro Salve os Marotos. Mano, sumiu o meu vídeo, mano. Do Resident Evil aqui, eu vou gravar outro... Nessa madrugada, eu vou gravar outro... Eu vou gravar o começo do jogo mesmo, porque aquele lá era demo, né? Agora o jogo já entrou. Então, eu vou gravar o começo do jogo. E, ó, mano, vocês podem assistir, viu? Vocês podem assistir o jogo, porque, mano, só por causa que não tem visualização naquele vídeo lá, eu vou escolher os vídeos dele pra... Os vídeos do Resident Evil pra fazer sorteio, mano, seus trolls. Bora lá, né, mano? Salve os Marotos, perguntas e respostas. Esse vídeo aqui eu mandei ontem, mano. O vídeo do comprei o... Comprei o... O pub. Ficou da hora, vai. Fala a verdade. E vamos lá, né, mano? Imagine plays, mano. Me dá o jogo, senão eu vou dar o dislike. É isso. Já deu, né, seu troll? Ah, já deu. Também dou. Caguei pra dislike, mano. Mas eu te dou, mano. Que jogo que você quer? Se você parar de me mandar nudes, mano, no celular, eu te dou um jogo, beleza? E, rapaziada, no começo do vídeo aí que vocês viram, mano, esse bug aí, ó, já tá disponível. É um link aí, mano. É, né, que eu e o Cupim Nerd aí vamos tá dando um jeito pra vocês estarem disponíveis. Então você vai precisar do seu celular, mano, um óculos daquele que custa de 10 a 100 reais. Depende aí de qual óculos, mas qualquer óculos, quanto melhor o seu celular, melhor vai ser o realidade virtual, né, mano? E aquilo, velho? É, mano, é louco pra jogar assim, hein, velho? Pô, imagina, olhar pros lados, pá, é outra ideia. E sem contar que você não precisa de nada, baixa o aplicativo no telefone. Né, mano? Como vocês viram aí no começo do vídeo, o bagulho fica louco, né, mano? Rua Patrick, mano. Sou primo do Felipe BR. Ô, salve pro Juan e salve pro Felipe, mano. Tamo junto. Matheus. Alemão, tem... Mano, vai começar os comentários do Matheus, velho. Alemão, tem como ligar o som pra dar mais inveja? Mano, eu não tenho som no meu carro. É carro turbinado, não é carro de som, mano. O bagulho é louco, tio. Eu gosto de pista, mano. Cleitão Silva, cê tá doido? Eu sou doido. É nóis, Cleitão. Luke Strive, aquele salve. Turbo Automotivo, mano. Faz um mod de pente na turbina da van. Mano, vamos ver, né, velho? Depois que eu terminar o turbo do Satsuma, a gente pode ver. Demorou? Felipe BR, aquele salve pra... Esqueci de comentar no último vídeo e não pegar nada, moleque. Cê tá sempre presente, ok? Mano, o importante é você estar presente. O conteúdo tá bom, mano. É o que tá valendo. O meu feedback tá aqui, ó, mano. Vou tirar isso aqui porque eu não tô mostrando conteúdo impróprio, né, mano? Se eu tivesse conteúdo impróprio, eu tava dando dislike. Como, mano? Quem cara é que coloca vídeo de... Pra você baixar tutorial. É, tutorial pra você baixar um bagulho da hora. A máquina aqui é protegida. Quando cê vai ver, mano, o bagulho é cheio de vírus. Aí, mano, aí merece dislike mesmo, beleza? Fabrício, é... Aquele salve pra você, mano. O Crash aqui, ó. Topzera o carro, mano. Já o meu motor tá morrendo. Tô achando que vai durar só mais uma idade na cidade. É, tem que ter aquela manutenção, né, mano? Essa música parece, mano. Parece mesmo, velho. E ele tava bugado, agora desbugou, mano. Já eu fiquei jogando na noite aí. Deu uma desbugada, né, mano? Ô, assisto muito os vídeos desse cara aqui, velho. Pô, tanto que eu assisti a... Ele trazendo a demo e o Resident Evil aí, mano. Eu trouxe porque, ó... Mano, eu gosto muito dos vídeos. O mano é meio... Mano, é meio pancadão, tá ligado? Meio, mano... Não tem muito a ver aí com o nosso estilo de vida, né? Mas ele é, mano. Ele é mais gamer, né? Assim, ó, mais... Não vou chamar de nerd, mas é um... Mas é um cara que é voltado, mas a gente já não. Mas, mano, eu vou trazer o conteúdo do Resident Evil porque eu gosto muito. E na madrugada, mano... Eu só gravo ele de madrugada, velho. Agora, ó, é quatro e meia da tarde e vou gravar o salve. Vou editar o vídeo e vou mandar. E na madrugada eu quero gravar o Resident Evil, mano. Que eu quero me cagar de medo, né, mano? Demorou? É nóis! Salve, Gamito! Mano, Gamito, já pedi pra você parar de pedir divulgação. O seu conteúdo não tem nada a ver com o meu, ó, mano. Eu não vou falar de novo, mano. A próxima, Gamito, eu vou te banir do canal, beleza? Eu não quero inscrito, mano. Nossa, aí, olha isso, mano. Eu já falei que eu não quero número de inscrito, mano. E você, por favor, divulga não. Então você, por favor, me respeita, mano. E se a hora que eu quiser te divulgar, eu vou te divulgar, tio. A hora que eu ver que o seu conteúdo é bom, mano. Porque lá no seu canal você não tá ensinando a fazer bolo de cenoura e meme, tio. Não tem nada a ver com o meu conteúdo, mano. Tá ligado? Eu gosto de você, mano. Eu não quero fazer isso. Eu vou te bloquear e você não vai ter mais acesso ao meu conteúdo. Tô avisando, mano. Já é a quarta vez. Já é a terceira vez que eu tô avisando, mano. É o primeiro ban, segundo ban, terceiro ban, na quarta, velho. Bam, 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 hein? Foi ban te conhecer, mano. Tô avisando, mas já avisei, velho. Fica aproveitando do meu salve, mano. Que é o bagulho que eu gosto. Pra ficar pedindo divulgação, mano. Aí não, né, tio? Aí tá me tirando, hein, mano. Eu não sei quantos anos você tem, mas vamos evoluir aí, ó, mano. Tá ligado? Se seu pai, conta o seu pai falar não. Bom, se você não obedece aqui, o bagulho é louco, tio. Aqui, mano, eu nem preciso, né, mano. Pra minha filha eu só olho. Não preciso nem falar, não. O respeito é, mano. O respeito é mútuo. Então, vamos ver direito, mano. O LBR. 20 minutos tinha uma, mano, é o maluco lá da casa da, é o maluco da janela, mano. Você é louco. Mano, não dá, velho. Ô, Matheus, eu não vou ficar lendo isso, senão o salve não acaba, tio. Igual, Gabriel, os projetos que comentaram tá ficando mais cabuloso. Você tá vendo, né? O bagulho tá louco, né, mano? Ó, o Denison Souza comentou aqui, top troll. Tamo junto. Vinny Play, salve Vinny Play, é nóis, mano. Caralho, Matheus, é foda, mano. Céber Roller, você é louco, mano. Anda a pacas, sabe, velho, anda. Anda aí, mano. Você vai ver o próximo, velho. Que eu mandei o flertário fazendo o nosso save da série lá, mano. Eu mandei o flertário colocar a relação mais curta. Então, velho, eu vou estourar pneu a rodo, moleque. Demorou? Canal Castro, top. Já baixei o save, mano. Da hora, manda salve, eu sou seu fã. Cé é louco, moleque. Você é da hora demais, mano. Tamo junto, mano. É, Stryler's Gamer. Faz o mod do carro azul pro My Summer Car Pirata, mano. Eu vou até falar com o Flatout, mano. Pra tá disponibilizando esse mod pro carro pra... Eu tenho como fazer, mano. Mas eu vou pedir pro Flatout primeiro, porque o mod é do cara. Tá ligado, né, velho? Mas eu tenho como fazer. Eu só preciso comprar um pirata, mano. Porque eu não tenho jogo pirata, né, mano. Eu vou baixar um aqui. Me manda o link de um... De um... De um... De um My Summer Car Pirata aí pra eu baixar. E a gente vê o que faz. Beleza? O Cutter Wolf. Aquele... Aquele salve pra você, mano. Renan Garcia. O Alemão, você vem de fiado aí no pub? Depó, mano. Pra você, eu vou abrir uma conta de até 100 MK, velho. Só que todo dia 5 você me paga, mano. Se você não me pagar, eu vou bater na porta da sua casa, beleza? Tá combinado? Vitor Hugo de Assis. Salve, Alemão. Salve, salve, moleque. Tamo junto. É nóis, mano. Ó. Matheus Gamer, agora 10 comentários, mano. Ô, Matheus, se você ganhar o jogo, eu não vou te dar. Vê chegar... Ah, mano. Na moral, já vou até... Alerta de Spyder, mano. O... 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 Os sorteios. Quando eu for fazer o sorteio. Quando der na telha de eu fazer o sorteio, vai ser pelo... Pelos jogos do Resident Evil. Eu já vou avisando. Porque eu quero todo mundo assistir nesse jogo. Porque o jogo é top. Eu paguei caro nele, mano. Certo? E vocês só querem saber de mod e My Summer Car, mano. Vamos começar a ver o jogo novo. Beleza? VG Gameplays. Faz um vídeo ensinando como deixar as rodas cromadas, mano. Eu não entendi, velho. Porque é só você habilitar, mano. Um barato ali nas configurações. Mas, mano, é... Mas demorou. Eu vou fazer. Tem como você baixar a textura também. Demorou. Eu faço sim pra você, mano. Demorou. Lux Driver. O pack já vem com mod de deixar a roda dobrada? Já sim, mano. MS Turner e taca pau. Ricardo. Louco que está de uma rebaixada. Pena que não consigo rebaixar o meu. Mano, no pack de mod, se você apertar F1 e F4, você baixa seu Satsuma sem quebrar a suspensão ou seu troll. É só você baixar aí, mano. Demorou? VG, muito top vídeo. Muito top o vídeo, mano. Logo eu vou mostrar meu Satsuma Hot Look. Está ficando top. Quero só ver, hein, mano. E o, mano, do... Um... 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 Um belo games... Doze ponto nove. What? Vamos lá ver, né, mano. O que... O que... O que, mano. Doze ponto nove. Vamos aqui, ó. Doze ponto nove. Doze... Vamos ver os doze... Doze ponto nove, mano. Vamos pôr só um... Óbvio, né, mano. Na verdade, né. Só não tô conseguindo abrir aqui, mano. Ah, a parada aqui do... Essa parte aqui ainda é dele, mano. Ele não me deu, mano. Ah, a chave da porta do f... Eu acho que era o balcão, velho. O que aqui, ó. É o balcão, né, velho. Tá ligado, né, mano. Ah, doze ponto trinta e nove, mano. Viajei. Pera aí, velho. É o... Doze ponto nove, mano. Doze ponto trinta e nove, ó. Vamos ver. Ó, pra vocês aí, ó. Esse aqui já bebeu demais, ó. Você tá bem, mano? Tá bem nada, né. Esse aí, mano. É o cara do... Lembra daquele jogo Fallout? Pelo jeito, você é gringo, né, mano. Eu vou responder você aqui pelo... Em inglês. Mas é... É do game, mano. É o personagem do game Fallout. É o Fallout. Fallout, sei lá. É o jogo do Fallout, mano. Que ele fez aí faz um tempo, tá ligado? E aí é daquele jeito. Daqui a pouco eu respondo pra vocês. Essa é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano. Eu fui, mano. Eu fui. Eu fui.